Fala aí melhores, beleza? Mais um fim de semana aí com o pé na estrada E hoje eu vou lá pra Mairinque, só pelo nome mano, já dá pra saber que é longe pra caramba Na verdade eu que moro longe de tudo, então a gente vai fazer essa caminhada até Mairinque Eu vou buscar ali mais dois meninos ali inscritos do canal, na verdade eu acho que são 3 e 4 E a gente vai lá pra Maratona Bindel, né? Os campeonatos lá E eu vou tentar buscar mais um campeonato de The King of Fighters aí, hein gente? Tentar buscar mais um pra Itacoa Xetuba Então me acompanha aí nessa viagem, é mais uma jogatina, beleza? Aproveitando a parada aqui no pedágio aqui, né? Daquela... Perfume Gamer aqui, né? Porque tá osso a Caatinga, Caatinga Gamer Canal do CEDU apresenta... Mentirinha Gamer Siga o CEDU nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Pronto pessoal, já peguei os meninos aí já, ó, tá todo mundo aí Sidemar, Nandinho, Felipe e o... E o garoto é o Breno, né? Caçador Caçador, desse tamanho já é caçador já Já me deu um presente ali, gostei pra caramba, hein? Um copinho da hora, obrigado, hein? Inscreva-se no canal Lives Canal CEDU Aí pessoal, já tamo chegando já, hein? Deixa aquele like Nossa, mano, olha onde que é, cara Nossa, nem parece que é rua Caramba Eu vou encostar aqui nesse carro, acho que esse carro aqui não anda não Você chega aqui, ó, já tem já o cemitério já dos tubão, ó Cemitério aí de tubo Algumas coisinhas que eu vou tentar reaproveitar, hein? Levar lá pra casa, ó Esse aqui, ó Fazer um controle duplo A bike aí, ó Já vou negociar com o Bendel já, hein? Já levar um cacho daquelas bananas ali, já Aí, trouxe essas coisas aqui pra vender ali Ganhei aqui o presentinho, ó Ganhei aqui o presente, ó Que bacana, hein? Da hora, hein? Copinho Pronto, tô com as coisas aqui Galera, eu vou tomar muito todinho com aquele copinho gamer ali, ó Deixa eu baixar aqui, ó Vamos lá Deixa eu dar uma filmada aí, panorâmica aí, pra vocês verem como que é, ó Que da hora aqui É uma chácara do Bendel, hein? Aí, ó Que bacana Ambiente totalmente natural É aqui onde se escondem as melhores máquinas aí, arcades, né? Tava vendo aqui, ó Tem até uma... Uma redinha gamer aqui Só que essa rede aqui, ela não me aguenta não, cara Ela tá presa só num toco aqui, ó Isso aqui não vai aguentar ou não Um toco fraco desse aí não vai não Tá mais pra armadilha game ali, né? Agora eu vou pegar aqui algumas coisas Pra poder vender ali na feira do roubo Aí, galera, chegamos É a feira do roubo? É a feira do roubo? Aqui não Aqui não Aqui são itens de prostituição É, ó Os kitutes gamers A galera jogando aí, ó Que bacana, né? Vários fliperamas aí, ó Olha isso aqui que da hora, hein? Já tá rolando o campeonato aí, já? Ó, Felipe, você tá segurando errado, mano Não é assim não, mano Não, você tá segurando errado, pô Tá não, pô, é assim, ó Joga aí pra você ver agora Joga aí, joga aí É assim, pô, é assim É zoeira, cara É Doutor J Play 2 aí, ó Bolando aqui, ó O campeonato de International Superstar Soccer Ó, fazer um possuído aí, vamos ver Vamos ver como é que faz no possuído aí, ó Eita, preula Vai perder a ficha, vai perder a ficha Vai escolher errado Já era Dava mó raiva disso aí, né, mano? Agora vai, vamos ver Quem acha que vai, digita vai aí Quem acha que não vai, digita não vai Vai ou não vai, gente? Iori Leona Tá indo bem, hein Tá indo bem, hein Ó, agora eu tenho possuído, vamos lá Vai ou não vai, vai ou não vai Até suou, hein Aí galera, essa daqui é a coleção De medalhas do Tendel Aí ó, o currículo gamer dele Tá tudo aqui, ó Que bacana Aqui ó, eu tava presente, hein Campeonato aí da vocadora do Dino Olha que legal Agora, essa máquina aqui, ela é rara, hein gente Jogar aí os joguinhos de corrida, hein Só que aqui dentro tem um Tem um PS1, gente Tem um Play 1 ali embaixo, ali ó Virado de ponta cabeça pra funcionar, hein Olha lá o bichinho guerreiro ali, ó De ponta cabeça pra funcionar, hein Precisa de manutenção para seu arcade? Chame o Bendel, link na descrição O colecionador e se edu possuídos Aqueles versos, hein Que da hora Os caras jogando na internet No Superstar Soccer ali, ó Eita, ei Três, moleque Ô, mas não pode comemorar Senão tem que respeitar o adversário, sabe Se não, ele mete o dedo no reset ali, ó E já era, mano Meteu o dedo no reset ali, já era, já Acabou a jogatinha E aqui, pessoal, ó As medalhas, tá Aqui, ó Do Tekken Tá, do Marvel vs Capcom Street Fighter, é The King of Fighters 98 Por aí vai, ó Vai rolar todos esses campeonatos aí Essas são as medalhas E aqui o troféu do The King of Fighters, hein Que bacana aí, ó Aí, ó Mas que vale destacar, mano Quem que traz um controle desse tamanho aqui pro evento, mano E o cara, mano Ele é tão ignorante que ele falou Ó, vou construir um controle gigante Mas que só eu posso jogar Tá, deixa eu ver Olha aqui, ó Olha a combinação de botão que o cara me põe no controle, mano Quem que joga jogo de luta assim, mano O cara deve ter problema Mas joga bem Tá perdendo de 4 a 1 Tá perdendo de 4 a 1 Mas existe virada, né Existe a chance Ó, tem seis botão ali, ó Dois é start Game Shark Um é Game Shark ali, ó Pode break, desligar o videogame Meu Deus E aí, galera Estamos eu aqui novamente nesse canal, né Estamos eu aqui Outra vez Estamos eu aqui de novo, né Com a iluminação Nossa iluminação Ao vivo assim, ó Padrão colecionadora Galera, a combinação Meu, que da hora, hein A gente tá aqui improvisando A gente vai fazer um bate-papo gamer Tá rolando o Mario Kart ali no telão É só, cara Olha o tamanho do telão, mano Você tá ficando Vai, vai, vai lá Vai, vai, vai Ao vivo é assim mesmo, cara Olha o tamanho desse telão, mano Bendão Machines 6 A sexta maratona aqui, ó Tá imperdível aqui, Mairi Olha o tamanho do telão aí, gente Ao vivo é assim mesmo É, e eu tô com o colecionador aqui Que a gente vai bater um papo gamer aí, tá bom Tamo junto, ó E vocês vão conhecer um pouquinho mais dele, beleza E da coleção que ele tem também Caso vocês não conheçam Tá na descrição aí do vídeo Aqui, ó Canal 1 colecionador Eu acho que é o maior colecionador Somente focado em Sega, né O maior colecionador É camis de PC Engine, né Pra dar uma disfarçada Dar aquela diversificada, né Mas é, o canal é voltado Pra quem curte Mega Drive O meu canal é uma das referências No meio do... Na vida, não... A gente pode dizer na internet de Mega Drive, né Eu tô aí aproximadamente com quase... Acho que quase uns 310 acessórios de Mega Drive Eu já bati uns 300 acessórios diferentes Eu não contei ainda não, mas eu tô quase Você é mais focado nos acessórios do Mega Drive, né Isso Tudo que é acessórios de Mega Drive Pode falar o que eu falo Não, não, não É que eu falo pra caramba Não, pode complementar É legal isso aí Pode complementar É... O que eu quero falar? Não, esqueci Não, tô aproveitando aqui, ó Deixa eu fazer uma pergunta Qual que é o... Videogame que você pagou Não, o acessório que você pagou mais caro Tá, vamos lá Acessório mais caro Depois você me manda a foto pra mim Com aqui, pra Mega Drive Tem que falar o preço também? Ah, se você se sentir a... Se você se sentir a vontade Eu tô perguntando do jogo É nada, cara Você é mesmo, tô querendo comprar o... Fala lá que é 80 80 Aí, ó, é Vendas online aí, ó Caçada gay, né? A vida é assim mesmo, gente Então, vamos lá Acessório, cara Existem alguns acessórios da minha coleção Que eu paguei caro Eu digo assim Um que eu queria muito Eu passei mais de 10 anos Pra conseguir Foi o Mega CD O Mega CD Esse aí é um acessório incrível Aquele que é o Sega CD japonês, né? É, o japonês Só que o meu eu peguei ele completo Zero bala Impecável de tudo Né? Então, tipo Esse eu paguei 2.500 Esse aí foi lascaro Esse aí Só que assim É bonito demais Ele parece aquele Ele é muito bonito Mini System, né? Ou é Master System Aqueles pontos antigos É, ele vai debaixo do Mega Drive, né? É uma edição muito bonita Né? Só que esse é pra colecionador mesmo, né? O pessoal vende ele luz Uns 1.500 e tal Na caixa 2.500 2.500 3.000 Varia do preço E nunca tá nas condições boas Esse que eu peguei Parece que ele saiu da loja E tá em condições de loja ainda Tá infectado Se usou uma máquina do tempo lá Os japoneses são assim, né? Os japoneses eles usam a máquina do tempo Volta no passado Compre e vende agora É Não, mas esse item É porque assim Ele não é acessório Ele é um ADD-ON, né? Mas tipo Entra como acessório Caixa no Mega Funciona no Mega É acessório pra mim E pronto, acabou Eu chamo dos dois Eu chamo as vezes de acessório As vezes eu chamo de console, né? É porque o 32X Ele é um ADD-ON Né? Mas E o que que é um ADD-ON? É um adicional É um algo a mais É um processador a mais No aparelho Né? Então, tipo assim O Mega Drive Fica mais potente Só que Eu entendo ele como acessório Mas enfim Cada um interpreta de uma maneira Como eu coleciono acessórios Com os 300 Então pra mim Eu acho que é acessório Mas tudo bem Vai E de jogo Você curte também colecionar? Qual o jogo que você Você mais jogou do Mega? O jogo que eu mais joguei do Mega Eu acredito que foi o Bomberman O Bomberman eu joguei muito Bomberman do Mega Drive Agora Uma dica que eu posso falar pra galera Eu sou colecionador Mas antes de você ser colecionador Você tem que ser jogador Eu sou jogador Antes de eu ser colecionador Eu sou jogador Eu jogo Pelo menos uma hora por dia Todos os dias Pelo menos toda semana Três, quatro vezes por semana Eu tô sempre jogando Não só o Mega Drive Hoje eu tô de PC Engine Super Nintendo Tudo Eu coleciono acessórios de Mega Mas eu jogo de tudo Desde o Atari até o One Então o Play 4 O que que é? Mas VR, tudo Joga tudo Wii O interessante É o Lego Switch Tudo O que tiver ali O Brick Game Onde tem diversão A gente tem O primeiro portais de todo mundo Acho que foi o Brick Game Onde tem diversão Eu tô envolvido Acho que o videogame É isso Você não pode se amarrar Uma empresa Por causa que Ah, não sei o que Eu sou ista Não, não Eu tenho que jogar tudo E pronto, acabou Legal E essa mensagem aí Foi boa, hein, gente Bom E agora? É ao vivo assim mesmo Não tem papel Não tem roteiro Não, não Não corta não Deixa assim mesmo Tá legal Você tá bem? É família Olha lá Na verdade é o Mario Kart Deixa a tela preta É o Mario Kart Ali, ó No meio da entrevista Que da hora, hein E o colecionador Ele trabalha com o que? Eu sou cobrador de ônibus Moro na cidade de Carapiquimbo Que da hora Que interessante Vocês vão ver um trecho aí Que ele fez aí De uma filmagem Aquela filmagem lá Ali com a cabecinha Assim no vidro E emoções fortes E tem trailer no canal Também disso aí Eu tenho um trailerzinho Manda um abraço Com o Adriano Cruz Aí, salve Adriano Obrigado pelo trailer Ficou show de bola O trailer é um clipe Fez um clipe Com a imagem lá no ônibus É zica mesmo E você como colecionador de SEGA Qual é o item que você tá de olho agora? Cara Eu tenho mais de 300 acessórios de Mega Aí você me pergunta O que que falta? Existe muita coisa Mas o item que eu mais quero Que é um item Que envolve um valor alto Em torno de uns 3 mil reais Eu acredito que eu consigo Comprar ele futuramente Tem que se programar Mas existem dois fatores Uma, achar ele Onde é que você vai achar um item desse? E depois existe O transporte Eu tô falando do piano do Mega Drive Que é um acessório gigantesco Tem a foto, a foto aparecendo aí na tela Masquei ele agora Precisa de manutenção para seu arcade? Chame o Bender Link na descrição Raro Foi lançado nos Estados Unidos Apenas um jogo funciona Nele E é uma caixa muito grande Difícil de achar Caro E o frete Pra transformar Transportar uma caixa dessa É um absurdo Então não é um item fácil Assim de conseguir Que legal Mas você já tá correndo atrás Já, né? Ah, eu tô correndo atrás Desde quando eu comecei Tá, claro? O problema é que eu nunca achei Aqui no Brasil Pra comprar Só encontra fora, né? Aí tem a questão do frete É, só encontra fora E muitas vezes Os caras não enviam pro Brasil E tipo E outra Eu quero na caixa Sem a caixa Eu já achei Mas também os caras não enviam pro Brasil E é mais caro É caro também Então meio que não tá compensando Mas por que que não envia? Tipo, ele fica com medo de... A caixa é muito grande E tem muito imposto em cima disso E o Brasil é tipo O Brasil, meu Deus Parece que é o esgoto do mundo É, complicado Enviar as coisas pro Brasil é difícil Então o cara quer comprar alguma coisa de fora Acaba que meio que não consegue às vezes Então galera Esse aqui é o colecionador Lá no canal dele você vai encontrar As caçadas de itens, né? Itens de prostitu... Pode falar não Acorda aí, corta aí Quase acabou com a monetização, hein? Olha só Os itens aí Caçado Hoje é onde eu caço Que você tinha me perguntado Aquela hora Ele me perguntou ao vivo Fera do Rolo Facebook Grupo de WhatsApp E amigos, né? E os eventos, né? Retro Uma coisinha ou outra Sempre aparece Mas deixa eu te perguntar Já surgiu uma dúvida Na minha coleção Eu acho que não tem quase nenhum item De feira de rolo E na sua, tem alguma? Bastante Tem bastante Item pirata Item de feira do rolo Mas você já conseguiu algo assim Novo assim Que você falou Poxa, que bonito, mano Impecável Impecável Às vezes você vai num lugar assim O pessoal fala Quanto que é? Às vezes a pessoa não sabe quanto custa Fala Me dá 5 contas Dá 10 contas Você vai lá e compra A gente acha mais em feira do rolo Qual o item desse daí? Agora dá até a curiosidade Qual o item que você achou na feira do rolo Que estava impecável Que você pagou barato? Ah, eu paguei 2 reais Na mochila do Master System Mega Drive Uma mochilinha Que serve para Master Para Mega Para você carregar cartucho Eu acho que eu já vi essa mochila Tem um clipe No meu canal Olha o clipe passando aí na tela Eita gota Mas queimou ele de novo Pra editar Agora vai ser complicado Lascou O YouTube é assim mesmo, né? E é isso, né? O meu canal segue também Com vários clipes Eu gosto de fazer bagunça, né? Eu não sou É isso que é legal Isso que é o diferencial, né? Eu não sou É Como é que fala? Colecionador é clichê Eu gosto da bagunça Eu gosto de zoar De aloprar De colecionar De jogar De vir nos eventos Conhecer a rapaziada E é isso E já deixo aqui Você está convidado Para o encontro Do grupo de WhatsApp Do colecionador Em dezembro Opa, estamos lá Estamos lá fazendo live Como é que é o nome? Itacoaco Setuba? É Itacoaco Setuba Para Carapicuíba Então vamos lá Vai ter o Kingo Fighter E vai ter um compilado Desse vídeo E depois como você me lascou Você vai me mandar as imagens de tudo Tá bom? Vou mandar as imagens de tudo Eu não vou ficar procurando um novo não Tá certo Ah, o item Você perguntou O item que eu mais gosto Mega Disque Do Mega Drive Que é um acessório Que copia Jogos de Mega Drive Para disquete Ah, eu vi esse vídeo Eu vi E eu peguei um outro Então Super Magic Drive Tá aparecendo na tela também Ele vai me mandar Todinho Super Magic Drive Que também é um outro acessório Que copia O cartucho Para o disquete Você joga para o disquete Que da hora Show de bola Da hora mesmo E é isso, né? Diego, obrigado Obrigadão Eu que agradeço a oportunidade No canal aí E um salve aí Para a galera Quem quiser Conhecer esse universo De Mega Drive Segue a gente lá Se inscreve lá Ela tá na descrição Aí, beleza É nóis Mega Drive O passado É bora Uhul Valeu, galera E Super Nintendo também Tem Rabodalete Aí, tem Rabodalete Aeeeeee Rabodalete Games Então galera Essa daí foi a parte 1 Tá, do encontro Lá com o B&E E na parte 2 Que vocês vão ver Aí no próximo vídeo vai ser aí um pouco de um bate-papo vai ter um pouco de jogatina a entrega das medalhas as finais, quem será que venceu o campeonato de The King of Fighters não percam no próximo episódio falou galera fui e aí galerinha, beleza? meu nome é Diego Ramirez eu sou o U Colecionador, queria mandar um forte abraço para todos os inscritos do canal do Sedu e agradecer por essa oportunidade de estar aqui me comunicando, falando com vocês e apresentar um pouco da minha coleção de Mega Drive, eu sou um amante da SEGA dos consoles retros em especifico, acessórios de Mega Drive nós vamos ao encontro do mais raro e de tudo a gente joga um pouco, eu por que não mostrar através dessa oportunidade a história do Mega Drive e essa coleção gigantesca de acessórios que eu vim juntando durante os anos enfim, se você quiser aprender mais sobre o Mega Drive descobrir mais, saber sobre as novidades novos acessórios o que já foi lançado o que não foi lançado o porquê cada item que está aqui atrás tem uma história e são mais de 300 então se você quiser conhecer o canal do Colecionador está aí o link na descrição valeu Sedu tamo junto brigadão aí pela força tamo junto Mega Drive o passado é agora at curtains e aí L邊